Pronto galera, voltei, vocês reparam aqui ó, que eu botei em cima do vidro, não é no lugar do vidro, botei em cima. Aí agora eu, pelo que eu me lembre, eu acho que é, três de assim, três de assim, certo. Aí agora você tem que botar um pra fora, um pra fora. E agora você tem que, contando com aqueles dois, tem que subir mais quatro, então, vai virar três, quatro, cinco, seis, vai virar seis de altura. Pronto galera, depois que você fez esse daqui, vocês vão fazer mais três, três né, cada ponta igualzinho a esse, depois que eu fizer eu volto. Pronto galera, depois que vocês fizeram um, as, os quatro pilares ali, vocês vão fazer um negócio assim, e vou cobrir aqui, em cima. Enquanto eu cobrir eu volto. Pronto galera, depois que você fez isso daí, vocês vão praticamente fazer a mesma coisa do que andar de baixo. Não de distância. Ai gente, eu tô fazendo de bloco de ferro, mas vocês podem usar o bloco que vocês quiserem, tá. Só pra... Aí, agora a gente vai cobrir com o vidro. Você vai fazer a mesma coisa aqui que o andar de baixo. Só que nesse daqui vai ter uma diferença, só. Só uma única diferença. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui que o andar de baixo, eu vou fazer a mesma coisa aqui que o andar de baixo. A única diferença é que só nessas bordas eu vou botar isso na nelebi. Vamos lá. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E antes que eu tampe, acabo me esquecendo, vocês botam aqui, ó. Aí agora vocês só tampam aqui dentro, ó, de um cupo de ferro. Caramba, o último daqui. Não, aqui eu li, ó. Não, aqui eu li, ó. Tá, se vai perceber. Aqui vocês vão ter que, pelo menos, subir 6 de altura. Depois que subiu, vocês já trouxeram esse tampo aqui em cima, ó. Ai, errei. Tchau. 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 você vai botar um bloco aqui, e um bloco aqui no final, agora estamos no gran finale gente, você vai botar um para fora e subir de altura reto, ó gente vou repetir, eu estou fazendo com bloco de ouro, mas vocês podem, eu estou fazendo com bloco de ferro, quer dizer, vocês podem usar o bloco que vocês quiserem, não é obrigatório usar o de ferro, não, estou confundindo muito ouro com ferro, agora você tem que fazer o seguinte, só botar, calma, botar meia, estandar meia, estandar meia, estandar meia, e uma, e um cubo de estandar leve de 2 de altura aqui, ó, como é, aí agora chegando a pegar o bloco de ferro e subir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora você vai botar uma glowstone aqui, vocês vão subir a glowstone aqui no meio assim, só para ficar iluminada, e aqui ó gente, é para tipo adicionar o bloco de ferro e a gelada, depois é o bloco de ferro e aqui ó gente, é para tipo adicionar o bloco de ferro, É um observatório, se vocês quiserem, vocês fazem um elevador de água chegando até ali, mas desde o chão lá. Eu já fiz isso, mas eu não gostei muito não, mas a torre aí foi de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Estou mostrando onde tem que botar as iluminações pra ficar bem bonita. Estou mostrando onde tem que botar as iluminações. Estou mostrando onde tem que botar as iluminações. Só pra vocês verem como vai ficar bonita a terrível. Pronto, gente. Voltei. Agora olha como que ela ficou iluminada. Bonita. Gente, se vocês gostaram, clique em gostei. E se inscreve aí no canal, né? Só pra... Só pra eu ter inscritos, né? Que eu preciso. Eu tô começando agora o meu canal. Ah, e só mais uma coisa. O chão aqui, ó. De grama, vocês podem mudar. Para o chão que vocês quiserem, tá, gente? Não é obrigado botar o chão se vocês quiserem deixar de grama. Mas... Vocês podem botar o chão que vocês quiserem. Falou, pessoal.